Como o posse nova comissão executiva da União Nacional Eu dispenso-me de louvar os que saem e de apresentar os que entram Embora coisa devida e justa, sabe-se que é sempre assim O que tira às palavras parte do seu valor Ai que cheguei gostoso, quando entrei na cozinha Que o meu atelagoso ia comer na espinha Depois dou uma fingirinha e me calma paz Quem quer a missão na vida, com o bocadão